E aí, pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? A gente está aqui no Ballistic Overkill ainda, jogando com a mesma turma na sequência do vídeo anterior, só que ainda é o mesmo dia, aquele domingo à tarde que eu mencionei pra vocês e hoje eu quero jogar como Vanguarda, que é a minha classe favorita. O que eu gosto mais de jogar é o Vanguarda e o que eu acho que sou um pouco melhor também. E esse modo de jogo que a gente está jogando aqui é o captura de pontos, que eu acho que é o modo de jogo mais interessante. Talvez não seja o melhor modo de jogo pra você jogar com poucas pessoas, mas eu acho que ele é o mais dinâmico porque ele faz você ter que correr no mapa e ir atrás de capturar esses pontos. Tudo bem que o time inimigo está meio que dormindo no ponto, a gente já conseguiu pegar todos os pontos deles, mas não tem problema não. Uma das coisas legais do Vanguarda é que ele tem um perk que permite que ele regenere vida, meio como um herói de filme de ação que sempre consegue voltar e nunca morre, tipo isso. Tem vários perks dele que você pode equipar, esse é o que eu gosto mais de usar porque você vê que a minha vida vai regenerando aos poucos. Ele é um pouco mais pesado do que o Furioso, que é meio que um especialista em shotgun, mas a ideia de você jogar com ele é mais ou menos a mesma, de você ser um generalista e conseguir se dar bem em diferentes situações. Acho que vou tentar chegar nos caras por trás porque eu acho que eles não vão esperar isso. Olha lá, tá vendo? Ah, ele recuou, jogou granada. Ah, mas tem outro ali. Tem que ficar de olho no radar, gente, olha o radar. Quando a gente atira assim, a gente aparece no radar. E outra coisa que eu acho que esse modo de jogo aqui é o mais interessante é que ele demanda um pouco mais de coordenação do time, você não consegue ganhar as partidas desse modo de jogo se você joga sozinho, então você vê que eles têm muitos espectros, que é o Sniper, e por conta disso eles estão tendo um pouco de dificuldade de sair da base deles e capturar os pontos. Toda hora a gente está pegando esse ponto aqui e a gente pega de volta. E se eles tivessem mais vanguarda, mais Furioso, eu vi que o Madoc mudou de classe para Furioso. Eu estou de olho no radar, Madoc, não aperta o Shift quando você quer chegar por trás dos caras e surpreender assim. Mas se eles tivessem mais dessas classes de correr na cara dos outros, eles estariam tendo um pouco mais de facilidade. Então, eu acho que o legal desse modo de jogo é isso também, ele proporciona um pouco mais mais de trabalho em equipe, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso, eu acho bacana, mas para quem não gosta pode ficar nos modos de jogo que são tipo mata-mata, sabe? E aqui eu fiz uma escolha ruim, eu não devia ter saído aqui desse jeito na cara deles não, porque a chance de dar ruim o que eu estou fazendo é altíssima. vai sair alguém ali, aqui também, os caras nem olham, nem olham onde está o inimigo, então vamos ficar escondidinhos aqui. Ai meu Deus, tá ok, aquele ali me viu. Não consegui matar ele, deixa eu sair daqui porque senão eu vou morrer. E vamos pegar esse ponto porque esse é o objetivo, tudo bem que a gente já está ganhando mesmo, mas se a gente puder ganhar nos frags e no objetivo também é melhor ainda. Então, é aquilo que eu estava falando outro dia, eu acho que eu jogo relativamente bem esse jogo. Tem gente que joga bem melhor do que eu, mas eu acho que eu consigo me segurar bem, igual vocês estão vendo aí. Especialmente porque eu sinto que eu consigo compor uns loadouts que têm bastante sinergia, igual vocês estão vendo, eu consigo lançar granada, eu tenho um alcance razoável aqui com essa metralhadora e eu consigo usar a britadeira aqui para dar uma machucada neles. Sem falar que eu pensei os perks aí que eu estou usando para combinar com tudo isso. Então, essa é uma camada legal do balística que muitas vezes as pessoas negligenciam e simplesmente não param para pensar que é você montar os loadouts, tem bastante flexibilidade para você fazer isso. E não é só uma questão de você escolher classe e arma. Ok, mas estão tentando me pegar ali. Deixa eles pegarem aquilo lá e se sentirem um pouco seguros. Fiquem seguros aí, saem da boca do spawn. Ok, tem um granadeiro ali e aqui eles não estão tentando pegar nada ainda. Ou estão? Não, não estão. Mas você vê que eles ainda estão na boca do spawn deles, eles não conseguiam sair. Quero ver se eu consigo pegar alguém na faca ficando aqui. Olha lá, tem um granadeiro aqui, ele está tentando sair do spawn para fazer spam de granada. Ah, peguei! É sempre legal fazer isso. Eu posso até morrer agora que não tem problema, já estou feliz. Então é isso, eu acho que também esse tipo de marotagem a gente pega jogando outros jogos. Tipo um CSGO. Ah, ok, apareceu um tanque agora, olha só. Tudo bem que eu causo mais dano do que ele, mas tá bom. Ah, comentando aí, bora gravar um vídeo contando a história do jogo, professor? Bora, essa é uma ideia boa mesmo. Daí uma coisa legal, eu poderia até entrevistar os desenvolvedores. Gostei da ideia. Boa ideia, muito boa. Estava escrevendo aqui, ele cortou. Boa ideia. Enfim, falando aí, esse jogo tinha que ser descoberto por uma empresa séria. É, mas eu acho que o jogo vai ficar no estado que ele tá agora. Porque essas coisas de passar propriedade intelectual de uma empresa pra outra, primeiro tem que ter vontade, sabe? E segundo tem que ter o interesse. Eu acho que mesmo que a Aquiles quisesse, eu não acho que eles iam conseguir vender esse jogo pra uma empresa séria, sabe? Olha lá, ele tá tentando chegar por trás, tá vendo? Você vê só. Meu, Ballistic é muito bom. Que jogo bom que é esse aqui. Jogo top. Gosto demais dele. Que bom que eu decidi voltar a jogar esses dias e montar um servidorzinho aqui pra gente... Olha só, você viu? Tentou me pegar, mas a gente ganhou bem na hora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e, mais uma vez, o jogo tá R$ 5,00 na Steam da última vez que eu olhei. É um joguinho muito bacana e eu recomendo. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês pra próxima e até mais, pessoal. Falou! Tchau! Tchau!